Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje nós vamos falar sobre agachamento. O agachamento é um exercício fundamental para tudo na vida, inclusive para a atividade da vida diária, ou seja, deve ser estimulada a vida toda. Esse artigo que vocês estão vendo aí, publicado por Silva e colaboradores agora em 2017, eles tiveram a intenção de avaliar a diferença da ativação muscular entre o agachamento parcial e o agachamento total. Participaram do estudo 15 homens jovens, saudáveis, bem treinados, pelo menos dois anos, com idade aproximadamente de 26 anos, e eles fizeram o agachamento em 10 repetições máximas, usando duas variações de amplitude de movimento. Como é que funcionou esse protocolo então? Eles fizeram primeiro o agachamento parcial, 30 minutos depois fizeram o agachamento total, uma semana depois inverteram a ordem do agachamento, do tipo de agachamento, e eles quiseram investigar os músculos envolvidos nessa variação. Como vocês podem ver nessa imagem, o agachamento parcial foi considerado aquele até 90 graus, aquele que é o clássico comumente feito nas academias hoje, ou seja, a pessoa vai até 90 graus de amplitude. O agachamento total é essa imagem que vocês estão vendo aqui, onde foi utilizado amplitude até 140 graus. Apesar de existir diferença nas amplitudes de movimento, os participantes reportaram não existir diferença no esforço feito na carga, ou seja, foram equivalentes às cargas de treinamento que eles fizeram. Bom, os grupamentos musculares que eles investigaram sobre a sua ativação elétrica, ou seja, a eletroestimulação, foi o quadríceps, a parte da frente da coxa, o vasto lateral, o vasto medial, o reto femoral, o bíceps femoral, a parte de trás da coxa, e glúteos. Todas essas musculaturas são muito importantes para a estabilidade do corpo. Existe aquela polêmica de qual que pega mais? Será que é necessário fazer o agachamento total para que glúteo e parte de trás da coxa seja estimulado? Esse artigo mostrou que não. Olha só que interessante esse gráfico. O pretinho foi o agachamento feito de forma parcial, ou seja, feito de forma 90 graus. E o cinzinha foi feito aquele 140 graus com agachamento total. Como vocês podem perceber aqui, esse círculo vermelho mostra que quando feito o agachamento de forma total, a musculatura do glúteo e a musculatura de posterior de coxa foi menos estimulada. Isso significa o quê? Significa que não precisa, não tem necessidade, ir até 140 graus, ou seja, fazer o agachamento de forma total para estimular glúteo e parte de trás da coxa, ou seja, a parte posterior da coxa. Fica a dica então para vocês, ok? Se vocês gostaram, compartilhem, dê um joinha. Isso ajuda muito a divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal. Aí está o meu Instagram para vocês seguirem também. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.